Pesquisa da Associação Brasileira de Benefício ao Trabalhador revelou que o preço da refeição fora de casa custa em média R$ 56,86 em Ribeirão Preto e é a mais cara do Brasil. No estado de São Paulo, ao comer em restaurantes e lanchonetes de forma geral, o trabalhador paga R$ 43,01. No país, R$ 40,64. O mesmo estudo apontou um aumento de 62% no preço do almoço padrão, com arroz, feijão, carne, um acompanhamento, salada, bebida, sobremesa e café. Eu acho que tem quatro origens. Origem número um, inflação, aumento generalizado do nível de preços, porque isso a gente está vivenciando e não está associado só exclusivamente a bares e restaurantes, alimentação fora de casa, mas também associada à alimentação dentro de casa. A alimentação dentro de casa também ficou mais cara. pandemia, os efeitos, a gente está tentando retomar o padrão que a gente tinha de relacionamento com as empresas e que a gente tinha de relacionamento com o consumidor no passado, antes da pandemia. A gente tem o perfil da cidade de Ribeirão e a gente tem também as pessoas que às vezes elas preferem essa compra por aplicativos de entregas e esses aplicativos das empresas, muitos restaurantes optaram por colocar só os pratos um pouco mais elevados e isso faz com que o ticket médio fique um pouco mais elevado. Não repassar o aumento total direto para o consumidor se tornou o principal desafio dos empresários do setor. Olha, eu tenho que fazer mágica. Essa é a grande realidade. Nós temos que ter uma gestão bem profissional, porque a gente viu que os nossos custos aumentaram muito, mas a gente não tem como repassar isso para o consumidor, até porque o número que você trouxe aí é um número bem equivalente realmente. É um número que aumentou os nossos custos, mas os nossos valores que foram repassados é um terço disso, entendeu? Então, essa conta para fechar, a gente realmente tem que se profissionalizar muito. Na outra ponta do problema está o consumidor, que tem comprometido cerca de 60% de sua renda com alimentação e também luta para manter os gastos sob controle. Algumas pessoas que gostam muito mais de alimentação, sabe assim, que elas têm essa possibilidade de comer, que preferem alguns tipos de produtos, eles vão gastar, obviamente, mais da sua renda. Mas seria em torno, assim, de uns 30%, 40% que a gente esperaria que fosse, assim, gasto com alimentação, assim, no máximo, estourando, sabe? Porque aí você tem os demais percentuais para que você possa pagar dívidas, para que você possa fazer pagamentos das suas contas diárias, para que você possa também fazer um lazer, né? Porque às vezes precisa, e também para tentar guardar alguma coisa para um momento de mais problemas, mais, assim, emergenciais que a gente pode ter.